ah eu achei que essa parte desafio de qualquer forma otário eu né eu precisava do poderzinho assim eu precisava do poder sem o bagulho do gel eu não consigo pegar essa daqui e aí nós vamos navegar para o próximo local eu quero realmente fechar isso aqui hoje de preferência o mano mas assim puxar esses bichos level 35 é bem punk eu não vou dizer que não é é mas nossa vale muito a pena é mais difícil mas a recompensa compensa mais também aí foi será que é que vale a pena arriscar chegar na estátua dos set só para poder abrir o mapa Ra doch ó ó ó ó ó né Vamos lá. Midnight Phantasmagoria! Oz, revela-se! Eu acabei de matar você, velho. Desapegue! Desapegue! Hum, hum. 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 Uh oh. Não, f***! Oh bicho desgraçado. Oh bicho desgraçado. Oh bicho desgraçado. Amo? Amo? F*** Nossa, esquece, vou morrer gostoso aqui. Sem chance nenhuma de vencer esses caras, por enquanto. Ok, deixa eu pensar, a Ember está aqui à toa, a cara não pode ser mais útil. Deixa eu ver. Porra, velho! 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 Porra, velho!